Música Pensei saber demais Pensei ter as respostas Mas tudo o que eu fiz por mim Só trouxe solidão Então me revoltei Tentei lutar contigo E quando enfim eu desisti Me deste tua mão Tu és o meu Senhor Vais me guiar Eu só vivo com o teu amor Tu és o meu Senhor Quiseste me provar Mas não sei o motivo Talvez não possa compreender Não saiba te ouvir Vivo Vivo Vivo